Olá galera, eu sou o Vitória Game Plus, já trazendo mais um vídeo aqui no canal de Asphalt 9 Então vamos continuar aqui a nossa sériezinha né, que está muito bem E vamos continuar aqui nessa outra aqui, missão, próximo E dessa vez eu vou ir com outro veículo, vamos com essa aqui, BMW Z4 Vamos nessa e eu vou, não sei se eu vou melhorar, eu não sei Não, vamos sem melhorar, vamos jogar Vamos nessa E não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal que eu estou vendo aí se eu trago pelo menos um vídeo por semana de Reclimb Hoje como hoje é dia de semana e eu estou vendo se eu trago, beleza? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo Vamos nessa Uma BMW Z4 aqui, cara, muito linda né Vai Acelera Uou Caramba Vai, vai Beleza Já bati um aqui Ah Dá pra ver Ah, beleza Vai, 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 vai Uso nitro, uso nitro E Caramba Quase Dois Já Nossa, insano Beleza Calma Calma, calma Só acelera, só acelera Ok Minha chegada já está logo ali e eu consegui Muito top, muito top mesmo Ok, venci a corrida Ok Uns trocados Beleza Missão Missão Não tem mais aqui Vamos nessa Então estou achando um jogo muito incrível Então eu estou jogando aqui mais Ó, vamos aqui ó Nossa Eu estou perto aqui Loja Será que é nesse vídeo que eu desbloqueio? Ah, grátis Ok Grátis Ah, pacotinho Ah, olha só que top Daqui a três horas tenho grátis E esse aqui Obtenho a grátis Vamos nessa Vamos ver aqui Lá Ih, olha só Um Nissan Beleza Ok Tem como ver anúncio também Mas no momento Eu não quero não Vamos nessa segunda fase aqui É para ir com o Camaro? Não sei Vamos Vamos com a Z4 de novo Eita, eu ia melhorar ela Só para deixar ela mais rápida Não é mais? Vamos nessa Vamos ver no que dá E também hoje vai sair vídeo ainda De Rio Climber Racing 2 Como sempre sai Beleza Então não se esquece De se inscrever Ih, caramba Olha só É um navio Cara, o gráfico desse jogo Tá incrível Vamos nessa Ai Onde eu vou passar? Passar por aqui Pá, beleza Uou Já Já derrubei um Pisa, pisa, pisa Uou, 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 uou Nossa Caramba Vai dar para Caramba, passei Fiquei em segundo Fiquei em primeiro Quer dizer, eu estava em segundo E ainda passei Do primeiro colocado Muito top Beleza Mais missões Vou ver se Eita, parabéns Caramba, falta 4 para desbloquear Camaro, né Beleza Vamos coletar isso aqui Que vai ser Isso aqui Coleta Beleza Na 3 Vamos de novo Aqui Muito top Ih, já dá para usar o Nissan Ah não Nem o Camaro, né Deixa eu dar um Cara, esse aqui também É muito bonito Olha só Os detalhes O nível de detalhe É insano Cara É insano Bom, vamos nessa Vamos melhorar, né Sim, deixa eu ver se tem outra cor Tem um azul Ah, vamos Eu vou com o azul, cara O azul também É incrível Eu vou com o azul Beleza Deixa eu voltar aqui Deixa eu melhorar Vou melhorar aqui Só um Motor Aceleração Dirigibilidade E unido Beleza Agora sim Vamos Acertar Vamos nessa Vamos ver no que dá aqui Vamos ver Vamos ver se dá para conseguir Algumas pontuações extras, né Vamos nessa Vença a corrida Tempo de produção Ah, beleza Aqui eu faço Rapidão Caramba Esse carro aqui na frente Ih, tem uns carros aqui Que Eu nunca vi não Ah, ixi Quase ia batendo ali Meu Deus Ah, já fiz a proporção Agora é só ficar em primeiro Ah Vou fazer nessa Cagada aqui Agora não tem como Ficar em primeiro Meu Deus do céu Só um milagre agora Peraí Eu acho que milagres existem Milagre Ai Caramba Vou pegar o nitro Não Peraí Peraí Tenha minha paciência Vai, 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 vai Subiu Vai Vai, 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 vai Milagres Milagres existem Muito top Fiquei em primeiro, cara De último Eu fui para primeiro lugar Muito top Deixa eu ver aqui Caramba Aguentei bastante agora, hein Obtenha Obtenha Beleza Beleza Epa Nível 3 já Bacana E comentem aqui embaixo Se vocês também estão gostando da série Se vocês querem mais vídeos E também Deixa o like, tá Deixa eu ver Não No próximo vídeo Eu vou trazer aqui É O Nissan, né Acho que vai dar uma classificação bacana, né Então Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o like E o multiplayer Ih, peraí Deixa eu ver se a minha equipe aqui Criar Ah Isso aqui vai ser interessante Se vocês quiserem Eu posso também criar aqui Mas no próximo vídeo Eu vou fazer isso aqui, né Que isso Próximo Garagem Não, peraí Tem umas coisas aqui Mas eu vou descobrindo com o tempo, né Bom, então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal E ativar o sininho Valeu, falou E é nó Fui